Já vamos ao Odilon, incêndio em um grande galpão no estado do Rio de Janeiro. Odilon, teve gente ferida ou foi apenas o prejuízo material? Me conta. Prejuízo material, me conta. É, Helder, aqui na cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, no bairro Columbandê, um grande susto tomou conta da vizinhança ali do SEASA, ali o centro de abastecimento da região é muito grande esse local, são vários locais, vários galpões com vários tipos de produtos, produto alimentício, produtos descartáveis, supermercados, atacadistas, fornecem material, tanto material de alimentos, tanto alimentícios, como também produtos para bares, restaurantes, padarias. E foi exatamente um desses galpões de descartáveis que na madrugada do sábado começou a pegar fogo. E aí o fogo se alastrou, tomou conta aí de dois galpões, um galpão que armazenava milho, outro que armazenava arroz, e aí o corpo de bombeiros entrou em ação, foi acionado, e até mesmo, para você ter uma ideia da intensidade desse fogo, né, até hoje de madrugada ainda os bombeiros estavam ali fazendo o rescaldo, como vocês podem ver nas imagens aí já pela manhã, os bombeiros fazendo o rescaldo, ainda tinha ali focos de incêndio, mas graças a Deus não houve nenhuma vítima, nenhum funcionário sofreu qualquer tipo de ferimento, queimaduras, porém o prejuízo financeiro, material aí foi alto, viu? Agora a Defesa Civil vai fazer as investigações, juntamente com a Polícia Militar, a Polícia Civil, né, aliás, quem faz as investigações são a Polícia Técnica e a Polícia Civil, para ver se o incêndio foi criminoso. Ademais, o susto foi grande, porque as labaredas eram muito altas e a vizinhança ali é um bairro residencial todo naquela região, ficaram todos muito preocupados e assustados, viu? Mas o fogo já está controlado, agora restam as investigações serem levadas a sério, a fundo, para descobrir ali se foi algum tipo de incêndio criminoso, Helder. Vamos aguardar, é preciso aguardar a perícia, né? É preciso aguardar. Não vamos fazer nenhum juízo de valor, porém, um grande prejuízo material sendo registrado nessa SEASA, na cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Odilon, meu irmão, obrigado pela sua participação, a qualquer momento você volta aqui com a gente, dá um abraço a todos os nossos telespectadores da TV Ondas Play, nos assistindo, dá para assistir a... Qual o canal aí, hein, Maricá, Odilon? Qual o canal? Eu sei que está no Sul TV, né? Nós estamos no Sul TV, sim, sim, nós estamos... Nós temos o nosso próprio aplicativo, que você pode baixar no seu celular, em qualquer lugar aí do Brasil, vai no Play Store, coloca lá, TV Ondas Play, você já vai poder acompanhar a nossa programação. Na Sul TV, nós estamos nos principais aplicativos também das Smart TV, e a Sul TV é uma delas, coloca no canal 93, a nossa programação é gratuita e, claro, a nossa programação é a retransmissão também da programação da rede e-mail, a TV que mais cresce. E estamos aí para todo o Brasil também, no canal 29 da Sky e canal 125 da Vivência, das Parabólicas, tanto é que o pessoal de São Paulo lá está crescendo muito, eu sou nascido em São Paulo, Muita gente de São Paulo que tem acompanhado lá. Subindo a ladeira, conquistando a nossa audiência. Obrigado, Odilon, se volta já já, hein? Se volta já já.